Eu já experimentei diversas receitas de frango a ficar C, porém, essa, ela tem um lugarzinho especial no meu coração e por isso você tem que ficar pra assistir e aprender a fazer um frango, assim, sensacional. Olá, meu nome é Rebeca Goulart, se sinta à vontade, seja bem-vindo ao meu canal. Receita fácil e prática. Primeira coisa, a gente vai fazer nosso creme em um liquidificador, creme de leite, lata de milho, um copo de água, uma colher de requeijão. Lembrando que na descrição desse vídeo tem exatamente a quantidade e os ingredientes que eu usei. Você vai ligar seu liquidificador, misturar bastante até que a mistura fique homogênea. Agora você vai reservar esse creme e em uma panela, você vai refogar a cebola. Com o seu frango já cozido e desfiado, ele foi cozido com sal. Bem refogadinho, a gente já adiciona o nosso creme. Vai envolvendo, incorporando tudo. Eu usei um sachêzinho de sazon, mas se você não for muito fã, você pode incrementar com o tempero que preferir. Misturou tudo, ficou bem homogêneo. Nas receitas salgadas é sempre importante você ir experimentando aos poucos e adicionando tempero aos poucos. Agora a gente vai reservar e pegar a nossa marinex. Nela, a gente vai entrar com o nosso requeijão. Gente, essa é a melhor forma que eu já vi de ficar, sério, que fica meio que com camadas. Nessa primeira camada, a gente vai colocar todo o restante de requeijão que sobrou. E fazer uma camada mesmo. Em cima dessa camada, a gente já vai entrar com o nosso frango. E finalizar com a azeitona a gosto. E bastante mussarela. Hora de levar para o forno para gratinar. Após retirar do forno, é hora de colocar a sua batata palha por cima. E ser feliz, porque essa receita não tem um que não goste. Bora servir, bora comer. Estamos com uma temporada de Natal no canal. Com várias receitas criativas para você ter algumas ideias para o seu Natal. Para enrovar no seu Natal. Então se você é novo por aqui, já clica no botãozinho de se inscrever. Para você ficar tudo dentro de todos os vídeos. Agora vai ser feliz, vai fazer esse frango. E depois você me conta o que você achou. Um beijão. E até a próxima.